Nem a barba esconde a pouca idade. O Pedro só tem 21 anos recém-completados. É aluno da terceira turma de inteligência artificial da UFG. Ele veio de Salvador, na Bahia, para fazer o curso na Federal Goiana. Por enquanto, a única do país a oferecer essa graduação. O Pedro ainda está no segundo ano do curso da UFG, mas desenvolveu um assistente virtual capaz de interagir com o usuário. E com uma vantagem. Em vez de apenas responder as perguntas, ela é capaz de iniciar a conversa, começar a interação. Meu nome é Samanta e estou muito animada para estar aqui com vocês. Como vocês estão? O criador tirou o nome da criatura de um filme de ficção. Foi de um filme que eu vi em 2018, o filme de 2013, chamado Ela. É um filme bastante famoso, ganhou Oscar e tal. Que tem um AIA no filme que é bastante natural. Eu falo de um jeito bastante natural, bastante humano. E foi isso que eu tentei replicar com esse projeto. A Samanta é capaz de responder a milhões de perguntas, fazer outras tantas, ou apenas conversar com alguém de carne e osso. Não tem cara, só tem voz. Mas uma voz humanizada com um repertório de palavras tiradas do cotidiano de qualquer pessoa. Minha voz realmente também é um adicional para tentar deixar o mais humano possível. Todo o projeto foi estruturado para aproximar mais essa tecnologia de um humano. A invenção do aluno da UFG rendeu o interesse de grandes empresas, universidades e até um emprego, faltando ainda dois anos para o moleque terminar a graduação na UFG. E tive contato de pessoas do Google, do Twitter, outros contatos de CEOs do Vale do Silício. E a proposta que eu aceitei de emprego foi de uma startup do Vale do Silício. Já comecei a trabalhar lá para desenvolver mais esse projeto. A Samanta é um projeto pessoal do Pedro, mas está dentro do esforço de transformar Goiás num polo de tecnologia. O exemplo dele pode ser replicado entre outros jovens em outros lugares. O exemplo do Pedro, parabenizo demais, acaba sendo um orgulho para o Estado. Eu tenho certeza que isso vai influenciar outros projetos e eu sei que já existem outros projetos bacanas. O Pedro pode até ficar rico com a Samanta, mas o que ele deseja é que ela seja útil. Realmente foi algo não para vender essa ideia, não para me vender, mas para tentar realmente evoluir a área, evoluir essa tecnologia de qualquer jeito que fosse possível.